A dica de hoje é um tipo diferente. Sabe quando você começa a jogar e sua mira está bem descalibrada? E aí começa a perder batalhas individuais porque a mira não está aquecida? Então, há uma solução para isso. Melhor e mais legal que uma fase da campanha, na minha opinião. É o famoso octagon, mal do que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. O título é auto-explicativo, como vocês podem ver, é um octógono. Suas armas são fuzil de batalha e a sniper, com munição infinita. Se ela emite de pontos, 15 minutos de tempo. É uma boa pedida para quem joga arena e não quer perder rank por causa que acabou de ligar o Xbox. Para quem estiver procurando, você pode achar esse modo no meu file share no Master Chief Collection. Vá no menu de multiplayer, aperte X, clique no seu nome e depois em procurar alguém e digite minha gamertag, que está aí na descrição. O modo e o mapa se chamam octagon. Só baixar, jogar e se divertir. É isso galera, uma dica meio diferente. Não estou relacionada com o gameplay dentro do jogo mesmo, mas eu acho válida porque isso ocorre muito comigo. E aposto que ocorre com vocês também. Qualquer dúvida sobre o vídeo, ou sobre o modo, ou sobre o canal, deixe aí nos comentários que a gente responde. Peço por favor que deixem o feedback da série do canal e pode incluir sugestão em crítica, porque assim a gente lê e melhora o conteúdo que a gente traz para vocês. Obrigado por assistir e até a próxima dica.